Bom dia, bom dia, seguidores do canal Trajetórias de um Caminhoneiro. Parei aqui para fazer uma pausazinha. Estradinha estreita, né, de interior, interior aqui na Inglaterra. E me deparei com essa imagem. Pense numa imagem espetacular. Olha, eu vou ser sincero para vocês, eu estou vivendo uma cena de filme e passei em cada lugar aqui, em cada interior, que você não está entendendo não. As ovelhinhas tudo no pasto, fazendo a sua refeição. É lindo de se ver, viu? É lindo de se ver um lugar desse aqui. Eu, como nunca, me sentindo numa cena de filme. Passei em cada lugar espetacular. Parei aqui para fazer uma pausazinha. Só tenho agora essa bobcatzinha para tirar. Daqui a pouco nós estamos por lá, né? Daqui a pouco nós tiramos ela e jogamos no chão. E... Damos continuidade. É isso aí, meus irmãos. Aí, ó. Um lugar lindo e maravilhoso, né? Coisa de Deus. Chama.